Cara, olha só que genial, que coisa maravilhosa você poder monitorar o desempenho do seu PC, temperatura e tudo mais de uma telinha externa sensacional como essa que você tá vendo agora. Pois é, meus amigos, aqui dentro dessa caixinha está essa telinha que você acabou de ver aí no teaser do vídeo. A gente vai fazer o unboxing e vai mostrar pra você como é que funciona, cara. Gostei demais, chonei nesse camaradinha aqui. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia já da pirataria e adquira já a sua key original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar pra você encontrar com confiança, hein? Windows 10, Windows 11 e até mesmo o Office. Além disso, você encontra jogos, gift cards e muito mais. É muito simples adquirir o seu Windows ou Office. E com o nosso cupom EXCLUSIVO, TN25, você ganha um descontão. Ao receber sua key, clique em menu iniciar, configurações, ativar o Windows agora, cole sua chave GVG Mall e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala, galera. Renan Guimarães aqui. Seja muito bem-vindo ao canal da Kinan. E hoje a gente vai testar uma telinha IPS pra poder monitorar o desempenho do PC. Pra deixar a estética do seu PC maravilhosa, né? Sobretudo um item de estética, mas também um item de monitoramento dos componentes do seu PC. E é um produtinho, cara, que custa tão baratinho, né? Claro que se você estiver montando o PC ainda não tem tanta grana pra poder investir nesse tipo de item mais supérfluo. Junta um pouquinho pra você comprar. Mas é um item baratinho. Pra quem tá com um PCzinho montado, quer dar um upgrade aí no seu setup, eu acho que vale super a pena, né, cara? É muito bonitinho mesmo. Sensacional. Custa cerca de R$66,00 e tem 2% de desconto extra em moedas. Moedinhas que você resgata aí, ó. Eu deixo o link pra vocês resgatarem aqui no PC, no navegador também, né? Do seu celular. E também no seu aplicativo do AliExpress tem a abazinha de moedas em resgate lá também, que você consegue resgatar duas vezes por dia e ter mais moedas aí. E o legal de ter moedas, galerinha, que você vê aqui que você tem desconto extra de moedas, né? 2%, mas você pode dobrar esse desconto. Multiplicar esse desconto passando aqui, ó, no nosso Promobot, tá? O Tecnã Promobot, que é um bot gerador de desconto pra vocês. Basta copiar o link aqui do produto, ó. E isso vale pra qualquer produto, tá? Não é só esse. Qualquer produto que tenha desconto em moedas no AliExpress vai funcionar no nosso bot. Joga aqui pra ele, ó. Ele vai te devolver um outro link. E esse outro link, ó, tá carregando aqui, ó. Ele vai multiplicar o valor de moedas. Então a gente saiu de 2% pra, pasmem, 14%. É isso mesmo, tá? E aí o valor final da telinha, já com desconto passado pelo bot e também aqui com os impostos inclusos aqui de ICMS, a gente fica com o valor de R$ 97,57. Eu acho que vale super a pena. Vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona essa telinha agora. Vamos conferir o unboxing e o review dela. Mas antes, já gostou? Só a dica do bot já vale o seu like. Mano, seu like e sua inscrição, tá certo? A gente tem a meta de 200 mil inscritos no ano de 2024. Eu conto muito com você pra isso. Galerinha, eu já tô aqui com a nossa telinha aqui, ó, pra fazer a demonstração pra vocês de como instala, de como ela funciona, tá? Vou fazer um teste aqui no meu notebook, mas, cara, pode colocar no seu PC, o que for, né, cara? Aqui eu tô usando o notebook pra ficar mais fácil de gravar e mostrar pra vocês aqui, entendeu? Aqui tá o nosso suportezinho, você pode escolher deixar ela em pé, né? Nessa posição aqui, em pé. Ou nessa posiçãozinha aqui na horizontal, tá? Você escolhe aí como você quiser, isso vai depender do template que você vai escolher também, tá? Fora isso, meus amigos, eu vou deixar aí na descrição pra vocês, tá? O link do programa que... O próprio vendedor que vem, né, no papelzinho ali, ele manda aí um linkzinho que você vai digitar lá e vai baixar o programinha. Talvez, vai ser um pouquinho mais difícil de vocês escreverem, é um link grande, você tem que escrever, não tem um QR Code. Mas é tranquilo também, eu vou deixar o link do mesmo aqui que eu utilizo. Não vou dar 100% de certeza que é o mesmo programinha, né, porque às vezes é um fabricante diferente, enfim. Mas provavelmente é o mesmo sim, de toda forma eu deixo o que eu baixei aqui, mas não tem segredo, né? O próprio vendedor vai mandar isso aí junto na caixa pra vocês. Aí basta a gente extrair, né, o programinha, eu vou mostrar aqui extraindo aqui pra vocês, ó. Vou extrair aqui, beleza? Aí vem essa pastinha aqui e vai ter esse aqui, ó, USB Monitor.exe. A gente dá um sim, obviamente. Só que a gente não conectou a nossa telinha, né, então não vai funcionar. Então o que a gente tem que fazer, vou conectar aqui o cabo USB-C na telinha e eu vou conectar aqui no USB do meu PC. Beleza, ó. Assim que eu conectei, vocês viram que a telinha acendeu, ó, ela ficou branca, tá branquinha aqui. Pra funcionar, vamos abrir de novo aqui o programinha. Dá um sim, ok. Provavelmente ele veio pra cá, ó. Olha só, ele veio pra cá. Vou dar dois cliques aqui. Se ele não aparecer, galerinha, você vem aqui, ó, na barra de tarefas, é esse íconezinho aqui, ó, USB LCD, beleza? Aqui tá a carinha do programa, essa é a carinha dele. O editor até vai dar um pouquinho de zoom aqui pra vocês verem. E aí, meus amigos, olha só, na parte aqui que eu falo pra vocês, ó, e Screen Flip é aonde você vai rotacionar, se você quer em pé ou deitado. Mas isso vai depender aqui do nosso querido template que a gente tá aqui, ó. Template, né, o tema que você escolher aqui tem vários templates aqui, ó. Você vai escolher o que melhor te agradar. Esse aqui em estilo anime, por exemplo, você pode definir também aqui, né, o brilho máximo e tals. Esse aqui a gente mexe depois. Vamos escolher um template aqui só pra mostrar o teste aqui pra vocês, ó. Quando você escolher um template, você vai clicar aqui, ó, em Run. Eu vou clicar em Run. E olha só a mágica acontecendo. Olha aí, o template foi aplicado aqui na nossa telinha, né, fica bem legal, né. Nesse caso aqui o template era na vertical, então a gente vai deixar ele, por exemplo, na vertical, assim, ó. Deixe como você escolher. Se você quiser trocar o template, né, basta você clicar aqui em Stop e aí você pode trocar aqui pelo que você quiser, tá. Tem vários templates, mas é melhor só. Vou ir passando aqui um por um aqui, ó, pra vocês darem uma olhadinha. E aí, ó, pra vocês. Olha só, esse template aqui eu acho ele bem legalzinho. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos dar um Run. Pronto, ele já tá ativando aqui. E beleza, funcionando, ó. Agora vocês podem reparar o seguinte, né. Ele tá aqui, ó, nessa posição, ó. Bonitinho, tá vendo? Esse aqui é um template que a gente usa na horizontal. Eu gostei bastante desse template aqui. Agora eu quero mostrar pra vocês que realmente mostra, né, as informações estão rodando perfeitamente aqui. Vou colocar o PC aqui pra dar uma estressada, pra gente poder conferir aqui se tá tudo certinho aqui. As amostragens também da telinha, né. Não adianta ser só bonitinho. Tem que mostrar o verdadeiro desempenho aqui do PC, que é o intuito dessa telinha também. Aí, galera, eu abri aqui um jogo aqui, o Euro Truck Simulator 2 aqui no notebook. Só pra gente ver aqui se vai subir, se vai mocher aqui no PC, né. Então aqui a gente consegue ver, ó, que o uso de CPU tá em 30%, 28%. De GPU em 89%. Memória RAM, 91%. O SSD aqui, 72%. Isso aqui é a utilização do nosso SD. Ele ainda mostra a temperatura aqui do nosso processador, que tá chegando a 80 graus aqui nesse exato momento. É isso mesmo, porque o meu notebook é bem esquentadinho. A placa de vídeo em 75 graus e o SSD aqui em torno de 32 graus. Então ele mostra tudo bonitinho aí pra gente. É bem legal, cara. Bem interessante mesmo aí que essa telinha é capaz de fazer, né. E a gente consegue personalizar do jeito que quiser. Você ainda deixa ali, ó. Pode deixar no seu notebook, no seu PC, enfim. De onde você quiser pra deixar o seu setup mais bonito. E você ainda consegue ter um monitoramento em tempo real dos componentes do seu computador. Cara, legal demais. Aproveita, super baratinho. É um item barato que vai compor muito bem aí no seu setup. Ah, e só pra constar, galerinha. Esse é o tema que geralmente aparece lá no anúncio, né. E tá aí, ó. Funciona bonitão também, ó. Super legal, super legal. Lembra mais uma vez pra você o link da telinha. E também do nosso bote de descontos está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Puj! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.